Vem cá, Alexandre, vem cá, vem cá. Olha lá, tem gente ali querendo comprar um terreno legal. Realmente. Você tá querendo fazer um bom negócio? Tem que começar com esse rapaz aqui, o Alexandre. Anota aí, olha. Terras de Santa Cristina, Gleba 6. Santa 6. Conhecido como Santa 6. Conhecido como Santa 6. Exatamente. O que você pode fazer? Você vai investir o seu dinheiro, vai comprar um terreno num condomínio fechado, com toda a segurança, mas não é simplesmente um condomínio. É um condomínio, é um negócio muito legal, grande, com uma senhora estrutura, primeira linha. Primeiro, vamos falar no interior de São Paulo, com acesso pela Castelo. Ou Raposo Tavares. Ou Raposo Tavares. Exatamente. Nesse loteamento, você já tem um clube, você tem dois hotéis, um em construção. E um já em funcionamento. E um já em funcionamento. Nesse clube, além de todas as atividades que você encontra num clube, tem toda a parte náutica. Eles têm ali uma represa que chega a ser quase três vezes maior do que a Baía da Guanabara. Exatamente. Então, quer dizer, se eu tiver jet ski. Beleza, põe jet ski. Se eu tiver uma lancha. Também. Se eu quiser nadar. Também. Se eu não quiser nadar, só quiser bater minhas perninhas na água. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, é um negócio muito legal para você que quer investir sua grana, para você que quer um lugar para lazer, para você que quer montar um lugar para reunir os amigos, reunir a família. Enfim, é um negócio muito legal mesmo. Você pode comprar lotes a partir de 450 metros quadrados. Exatamente. A partir disso, a pessoa vai comprando, pode fazer um... Tem mil, dois mil, três mil metros. Casas já construídas, um padrão legal. Então, você vai fazer um excelente negócio. E o que é melhor ainda, eles podem facilitar o pagamento, certo? Facilitamos, sim. Como é que você faz? Vamos lá. Nós temos a entrada, o cliente compra com a entrada de 300 reais facilitada. Tá, então, a partir de 300 reais, eu já dei a entrada. Exatamente. Depois, como é, você parcela isso? Aí, o restante, nós parcelamos em parcelas de 95 reais fixas. Então, a partir de 95 reais fixas, você vai pagando parcelado. Deixa eu ver. Ah, já está sorrindo. Já está chegando assim perto da televisão. Como é que é? Deixa eu aumentar o volume. Então, é legal mesmo. É um negócio bem legal. Você comprando o terreno, nesse condomínio, como eu disse, tem 24 horas de segurança direto. Exatamente. E nós conservamos todo o empreendimento e cobramos um condomínio de apenas 24 reais por mês. Tudo isso, o condomínio... Para conservar, limpamos o lote, tudo. Aí, a pessoa comprou, ela já pode usar o Yacht Club. Já, já, o Yacht Club. E eu vou dizer até o que tem aqui, ó. Fala, fala. Você tem a ideia, olha. O Yacht Club possui quadras poliesportivas, piscinas para adultos e crianças, campo de futebol, quadra de tênis, salão de jogos, playground, restaurante, sala de ginástica, musculação. E até sala de estar com o piano. Você sabe tocar o bife no piano? Pim, pim, pim. Vai tocar o bife lá, tá? Então, gente, ó. Anota aí. Terras de Santa Cristina, gleba 6, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, domingo, das 8 às 13. O plantão, onde eles vão te mostrar, é em São Paulo, na Rua dos Gusmões. Número 663. Santa Efigênia. Isso. Fala o telefone. 223-277. Acabou. Pega a ficha e vem pra cá, tá?